Então você tem todos esses problemas. Isso tudo contribui para aumentar a exploração. E é ruim, inclusive, o processo democrático. Por quê? Porque o sindicato não é apenas um órgão para lutar por questões econômicas, por melhor condição de salário, por EPI na fábrica, equipamento de segurança, por tudo isso. Ele também participa da vida na sociedade. O sindicato tem cursos, tem processos educacionais, ele está envolvido na sociedade. E quando você tem enfraquecimento do sindicato, você tem todos esses problemas. E o maior deles é a supraexploração. Infelizmente, isso está em curso hoje aqui na cidade de São Paulo. Qual é o grande sindicato hoje dos trabalhadores em telemarketing? Você tem os mais de 300 mil motoboys aqui em São Paulo. Qual que é a grande organização? Não tem. E estão morrendo todo dia motoboys aqui na cidade de São Paulo. Então isso precisava ser revisto. Agora, é um problema social também, não é apenas um problema legal. É preciso que nós tenhamos aí novas organizações sindicais que deem conta de organizar tudo isso. É por isso que nós estamos muito otimistas. Eu queria aqui deixar registrado com a conclate que nós vamos ter, que é uma nova central, está sendo discutida hoje a criação de uma nova central para pensar tudo isso. Para tentar incorporar e representar todos esses trabalhadores para que a gente possa ter, de fato, uma organização mais forte e não ter essa supraexploração. Vai surgir uma nova central sindical a partir da união da intersindical, que é a entidade que você representa, não é, Edson? Junto com... é uma união da intersindical com a Conlutas. A gente já está caminhando aqui para o final do programa. Eu queria a sua conclusão em cima dessa questão. É, nos dias 5 e 6 de junho, nós vamos fazer um congresso de trabalhadores na cidade de Santos, reunindo trabalhadores da intersindical, da Conlutas, da Pastoral Operária Metropolitana de São Paulo, do MTST, do MTL, de outros movimentos independentes, que organizam trabalhadores para a gente construir um novo instrumento de luta de todos aqueles que vivem do trabalho. Nós queremos uma central que consiga construir uma política de organização para esses setores que hoje não têm representação. Para esses trabalhadores que é terceirizado, para aquele que é funcionário de cooperativa, na verdade é trabalhador, para aquele que nos bancos, no comércio, em diversos setores da economia, são contratados como estagiário. As empresas utilizam uma lei do Ministério da Educação, que é parte do processo de sucesso de ensino aprendizado, para explorar trabalhador, para combater essa forma de fraude, que é contratar mão de obra através da prestação de serviço. Então, nós achamos que é uma necessidade no Brasil hoje buscar fazer o caminho inverso da fragmentação. Nós temos muita dificuldade de organizar esses setores, mas nós achamos que é o momento, essa central que surgirá com a junção desses setores, se coloca também esse desafio de lutar pelo direito de todos aqueles que vivem do trabalho. Apresentar uma política de organização, de representação, para combater inclusive a precarização. Precarização do trabalho, precarização da vida, para que os trabalhadores possam viver com dignidade. Professor Ricardo Antunes, pegando o gancho aqui do surgimento dessa nova central, houve uma época em que a CUT e a Força Sindical não andavam do mesmo lado da calçada. E depois passaram a se sentar à mesma mesa, pode ser até que participem de eventos conjuntamente, enfim, primeiro de maio. Mostram os mesmos ministérios. Agora surge uma nova central. Para a sua conclusão, é tempo de um minuto, por favor. O que vai mudar daqui para frente? Veja, o primeiro ponto que eu acho importante é o seguinte. Há um novo desenho da classe trabalhadora. Ela é mais heterogênea, ela é mais complexificada, ela tem várias clivagens. É preciso pensar que essa nova morfologia do trabalho, esse novo desenho, obriga a pensar em novas formas de organização do trabalho. Um dos problemas cruciais dos sindicatos em escala mundial, não é um problema só brasileiro, é que os sindicatos estão acostumados a representar uma classe trabalhadora muito masculina, formalizada e com direitos. Só que essa classe trabalhadora masculina, formalizada e com direitos, é cada vez menor. É cada vez maior a classe trabalhadora terceirizada, fragmentada, masculina, feminina. O desafio é pensar em uma nova central sindical com essa conformação. E segundo, e esse é um ponto crucial na história do sindicalismo brasileiro, é que os sindicatos no Brasil sempre são tendentes a subordinarem-se ao Estado. Quer dizer, recentemente no governo Lula, a ampliação do imposto sindical para as centrais sindicais, que nem o getulismo conseguiu, é um problema muito complicado, porque as centrais passam a depender do dinheiro que o Estado recolhe, é dos trabalhadores, o Estado recolhe e repassa para elas. É muito importante que se pense de novo como era o projeto da CUT no início dos anos 80, do sindicalismo independente, cuja cotização voluntária dos trabalhadores seja a sua sustentação e que represente essa classe trabalhadora heterogênea e complexificada, que é a classe trabalhadora hoje. Paulo Pedrinho, sua conclusão sobre o nosso tema, bem objetivamente. Com relação à central, eu acho que você tocou num ponto crucial aí, quando você disse que a CUT e a Força, num momento da história, elas tinham posições antagônicas. Falei CUT e Força por serem as maiores. Sim, sim, são as maiores centrais, mas hoje a gente vê uma política muito parecida. E eu acho que, de certa forma, com isso, a gente vê essas centrais, inclusive, apoiando, muitas vezes, reformas que retiram direitos dos trabalhadores, o que é um completo contrassenso. Você vê uma central sindical que, teoricamente, teria que defender os interesses da classe e apoia reformas que retiram direitos dessa classe, elas deixam de ter a legitimidade de representação dessa própria classe. Então, a gente espera que, de fato, que essa nova organização consiga representar o conjunto da classe trabalhadora, não só lutar pela manutenção dos direitos, mas pela ampliação. A gente sabe que, infelizmente, a gente vive numa sociedade completamente injusta socialmente. Então, esperamos que, de fato, essa central consiga organizar a classe para nós avançarmos para uma sociedade justa e igualitária. Deputado Raul Marcelo, sua conclusão sobre o tema do programa de hoje? Primeiro, eu queria agradecer aqui à TV da Assembleia, aos funcionários da TV, a tua presença, a tua mediação aqui nessa nossa reunião, agradecer as pessoas que estão acompanhando essa nossa conversa aqui hoje. Eu acho que o Brasil tem muitos desafios. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Nós temos um problema ambiental brutal aí pela frente, tentativa de reforma do Código Florestal. Tem o problema da desindustrialização do país, o avanço da monocultura. Aqui em São Paulo, nós estamos com 7 milhões de hectares, com cana-de-açúcar, ou eucalipto, ou pinos. Então, são grandes desafios que estão colocados para o país. E, entre esses desafios, nós temos o desafio do trabalho, que é o desafio fundamental. Ou seja, como organizar o trabalho, que ele é afundante para o ser humano no próximo período no Brasil. E, agora, tudo isso vai depender da organização da população brasileira. E a nova central, a nossa esperança, porque nós sabemos, no parlamento, as contradições são muito grandes. A gente não consegue resolver os grandes problemas nacionais dentro dos parlamentos. Porque, infelizmente, hoje o interesse econômico é muito forte nas eleições. Há muitos representantes de multinacional, de banco, com presença, com assentos, por conta do peso econômico nas eleições dentro do parlamento. Então, os grandes interesses nacionais acabam que o parlamento não consegue dar vazão. É por isso que é importante a pressão da população para fazer com que essas questões possam ser encaminhadas. Se não tiver pressão, por exemplo, a redução do jornal de trabalho jamais vai conseguir ser aprovada no Congresso. Por quê? Porque, infelizmente, o peso econômico dos empresários é muito grande no Congresso. E assim aqui na Assembleia e até nas câmaras municipais. Então, a nossa expectativa é enorme com a Conclat e com essa nova central, que possa arejar os trabalhadores no Brasil, dar força para que a gente possa ter a questão do trabalho caminhando no sentido mais progressista e no sentido mais humano da palavra. Um trabalho voltado para a emancipação do homem, não para a sua exploração. Então, essa é a nossa expectativa aqui na Assembleia. Esperamos, com muito entusiasmo, a nova central e que consiga dar resposta a todas essas questões que foram levantadas aqui na nossa reunião. Quero agradecer a presença de todos neste programa Assembleia Debate e na TV Assembleia. Hoje nós falamos sobre os direitos dos trabalhadores e também sobre o movimento sindical. Agradeço a você também, telespectador em casa, pela audiência. Até o próximo tema. E aí I